Pessoal! Parti isto... aqui... Estão a ver? Os gajos queriam uma... Novo pensou 500€, foi o que eles me disseram, e com motor. Sem motor, só a haste, 100€ mais mão de obra, que ia dar PR200, não sei se faço ideia, que eu também não quis experimentar. Então vim aqui a casa de um amigo, e para ajudar parti aqui isto. O que é que eu vou tentar fazer? Vou meter aqui duas chapinhas, vou tentar arrebitar isto, porque o que é que aconteceu? Estas peças aqui, isto aqui que faz rodar o limpa vidros, não rodava, estava perro. Portanto, este ainda rodava, este aqui estava mesmo calcinado, não rodava mesmo. Tanto é que eu parti a peça, parti a tentar tirar fora. Por isso é que eu vou tentar reparar. Vamos ver como é que vai ficar. Depois eu mostro quando estiver pronto. Tchau! Tchau!